Oi gente, oi pessoal do Consenso Empático. Já postei um vídeo hoje onde eu tava indo no mercado comprar pão. Convidei vocês pra ir comigo. E agora, vamos gastar mais. Meu fone de ouvido estragou. Vou ver se eu acho um fone de ouvido um crechinho bom. Com microfone, de preferência. Vamos lá. Vamos comigo, Nelson. Quem quiser fazer um pix pra mim de 30 mil reais aí, eu aceito. Não vou achar ruim, não. Tá aí, né? Comprei. Vamos ver se dessa vez preste. Todos que eu compro arrebentam esse fiozinho. Aí o som sai só de um fone e o outro não. Vai. Estou mal aqui preste. Vai, gente, já não dá com um pix pra pagar esse aqui. 30 mil reais. Tá valendo, gente. 30 mil pila aí. Ou para esse fone. É produto que é isso rar. Olha. Certo, porque... Como você fizer um fone e 들어. Vamos ver, gente. É pra também se rar para her описании. Vamos ver.